Música Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um tucano, ia ia oh O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um leão, ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha umas letras, ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um elefante, ia ia oh O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia oh Gira a milha e no safari tinha um hipopótamo, ia ia oh A Thay nadava pra cá, a Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha uma macaca, ia ia oh A Nina pulava pra cá, a Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh Gira a milha e no safari tinha um caranguejo, ia ia oh O guga andava pra cá, o guga andava pra lá O guga andava pra todo lado, ia ia oh Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Calma, calma, calma Roda, roda, roda Caranguejo o peixe é Calma, calma, calma Roda, roda, roda Caranguejo o peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da mar Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, beche, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, beche, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, beche, é Roda, 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 caranguejo, beche, é Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Olá, Mili amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar Pela transiberiana e transmongoliana Mili, Mili beijos ABC, DFG H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você ABC, DFG H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! ABC, DFG A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você ABC, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você ABC, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Now I know my ABCs, next time won't you sing with me. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, parada papá, vem de lá seu delegado, e Pai Francisco foi pra prisão. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, parada papá, vem de lá seu delegado, e Pai Francisco foi pra prisão. Como ele vem com seu requebrado, parece um boneco desengonçado, como ele vem com seu requebrado, parece um boneco desengonçado. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, parada papá, vem de lá seu delegado, e Pai Francisco foi pra prisão. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, parada papá, vem de lá seu delegado, e Pai Francisco foi pra prisão. Como ele vem com seu requebrado, parece um boneco desengonçado, como ele vem com seu requebrado, parece um boneco desengonçado. Como ele vem com seu requebrado, parece um boneco desengonçado. Pai Francisco entrou na roda, tocando sua requebrado, parece um boneco desengonçado. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu requebrado, parece um boneco desengonçado. Obrigado.